Bom dia moçada, bom dia, como vai vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que horas você vai ver esse vídeo, mas que Deus abençoe a sua vida, assim como a minha, e de todos os nossos. Depois de muito, muito tempo, a Vanessa ressurge aqui no canal e dessa vez, é pra contar pra vocês, né, como estão um pouquinho as coisas. Aconteciam muitas coisas nessas últimas vias, e algumas boas, outras não tão boas, e umas provações que todo ser humano tem, e assim, mas estou ressurgindo aqui, trazendo uma carga diferenciada, né, porque nessa oscilação de valores de frete, nós estamos precisando diversificar, não tá dando pra ficar no mesmo lugar, então acompanha esse vídeo aí, que vocês vão viajar comigo, e é um pouco longe do Ponta Gross, mas com uma carga diferente aí, em que eu vou estar mostrando pra vocês. Estou indo lá carregar, meu caminhão já está toda desmontada a grade, vou mostrar, hein, e vou lá carregar, e assim, porque antes, vamos viajando juntos. Prazer em revê-los, que Deus abençoe, e perdão pela ausência, às vezes é necessário, né, mas, estamos por aqui. Olha lá, moçada, não temos grade, não temos granileiro, vamos que vamos aqui carregar, estamos aqui na região de Curitiba, Vamos que vamos, porque ela é uma caixa de cintas, que tem que comprar mais cintas, cada vez que vai carregar uma carga diferenciada, mais um punhado de cintas. Tá aí, ó, granileiro todo desmontado, as tampas estão todas no chão, e agora que a gente vai lá pro carregamento. Bora comigo? Tá aí, moçada, carguinha finalizada, deixa eu limpar vocês aqui. Agora sim, né, carguinha finalizada, como é teu nome, que eu não esqueço. Cecel. Dê parabéns pro Cecel, que foi a Cecel que perdeu uma tarde inteira arrumando minha carga, né, Cecel? É isso aí. Mas eu falei pra ele, não esquenta a cabeça não, que tá aqui junto, aqui de novo. Não! Moçada, vamos aqui, vamos? Deu pra pôr as tampas só aqui no início. Aqui não, né, por causa da largura do trator. E colocamos a tampa traseira ali, daí amarramos tudo as outras tampas pra dentro. E aí, colocamos, fechamos, né, tudo saqueito pra trás. E vamos que vamos que Luiz Eduardo Magalhães na Bahia nos espera. Tá aí, moçada. Nossa primeira chardinha de tratores. E é isso mesmo. Vamos levando dois T7. Lá pelo Luiz Eduardo Magalhães na Bahia. E é bom levar vocês junto comigo nessa viagem. Vamos? Vamos lá, moçada. Vamos lá, que dessa vez a carga é diferente, tudo diferente, né? E vamos ter muita gente cuidando da gente nessa carga. Vamos lá, né? Concluindo o carregamento, enviar mensagem para poder dar o início a brincar. Essa viagem é aquela viagem que a gente não pode abrir a porta, né, sem... Sem pedir ordem, não pode parar de fazer xixi. Sem pedir ordem. Essa viagem a gente não pode fazer nada sem ordem de... É isso aí. Bom dia, moçada. Muito bom dia. A continuação do vídeo aqui. Estamos seguindo viagem. Deixa eu contar um pouquinho para vocês. Só não vou desligar o caminhão porque, como vocês sabem, é rastreado. Então, para eu desligar, eu tenho que passar macro, passar comando e tudo mais. Não queremos... Estamos seguindo viagem nas regras, né? 80 por hora, na descida, segura no 80. Quem está atrás, ontem tinha um nove eixo carregado atrás de mim. Ele deve ter ficado possesso. Mas eu não tenho culpa, né? Tomei a rir! Fazendo as 11 horas de pernoite. Aí, ontem, eu queria passar, né? O movimento da cidade e ir um pouco para frente no posto que eu costumo dormir sempre. Resultado, eu parei ontem. Já eram 10 e pouco da noite. Eu tenho até as 23h59 para rodar. Porém, se eu rodar até as 23h59, eu tenho que fazer as 11 horas de pernoite. Então, isso significa que eu só vou poder começar a rodar no outro dia, na hora do almoço, né? Aí, ontem, eu parei. Aí, tomei banho e tudo. E agora que estou saindo para rodar aí. Porque agora que venceu as 11 horas. Tive que esperar. Mas foi bom porque, assim, dormi, porque eu levantei, tomei banho e lavei o cabelo. Ó, meu cabelo lindo, maravilhoso. Vou lavado e escovado, né? Mulheres, cuidem. Cuidem-se. Mesmo estando no caminhão e na estrada, por favor. E agora, aqui, ó. Cara limpa, cara lavada. Só um protetor passado. E vamos que vamos. Vamos dar início na viajada. Tudo bem, tudo certo com os nossos tratorzinhos. E vão seguindo os viagens comigo. Vou encerrar esse vídeo aqui, porque vai ficar muito comprido. Então, tem a segunda parte, né? Depois, a hora que eu parar, eu vou mostrar para vocês a carga lá em cima. Cada parada minha, eu tenho que reapertar as cintas. Mas está tudo ok. Está tudo certo. E aí, também, lá na chegada do cliente, eu vou mostrar para vocês a descarga. Como é feito e tudo mais. E depois, vamos ter uma série de montar as grades. Porque estou com as grades montadas, né? É. Essa é a parte, eu acho, chata. De carregar a carga. Porém, está tudo certo. Quem não tem cão, caça com data. E que nem isso. Não dá de um lado, a gente vai para o outro. O que importa é não ficar sem carga. E não carregar o frete a troco do óleo. Né? Vamos que vamos? Vamos lá. Vou virar aqui um pouquinho. Saindo aqui do posto. Parei, dormi, tomei banho. Né? Esse caminhão que está aqui do lado, esse voo, vai lá do Ponta Grande. Nossa, do... Está ali, Nova Era Acessórios, mas é do Lack. Se não me engano. Eu achei isso. Mas é lá do Ponta Grande. Carlinha leve. Porém, eu notei o seguinte. A 1-5-3 aqui, ela tem muita tripidação, né? Então, o que acontece? As cintas, elas afrouxam, afrouxam, afrouxam. Mais rápido. É aí, mais rápido, assim, tipo, né? Num curto período. Então, eu tenho que fazer paradas, né? Num período menor, pra poder tá reapertando. Porque eu notei, assim, que ontem, uma cinta, por sinal, ela soltou bem, assim. Tipo, daí... É... Eu parei, reapertei, né? A diferença é que essa carga, como ela é rastreada, assim, eu não tenho, eu não tenho... Não posso, tipo, vamos supor, parar na beira da estrada, tipo... Ah, vou parar aqui, vou abrir a porta e vou reapertar. Não, eu tenho que parar, tenho que passar o mapa, avisando por que que eu tô parando, né? Eu tô pedindo permissão, é... Aí, elas desbloqueiam as portas do caminhão para que eu possa estar fazendo isso, entendeu? É a mesma coisa, tipo, pra eu parar pra ir no banheiro, eu tenho que passar o macro, é... Parar no banheiro, daí eu, né? Elas desbloqueiam as portas e eu faço isso. Então, depois eu vou tá mostrando pra vocês. No macro, ali no teclado, eu vou tá mostrando como que funciona. E aí tem todas as paradas, por noite, trânsito interditado, banheiro, refeição, manutenção, enfim, tudo. Tudo você tem que avisar. Se você não avisar, eles desbloqueiam o seu caminhão, que não sabem o que tá acontecendo, e aí você fica bloqueado, sem poder seguir viagem, sem o caminhão sair do lugar, né? E aí, só desbloqueiam a hora que você entra em contato com eles, informando e pedindo desbloqueio. Tá bom, moçada? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que vocês tenham gostado do meu retorno, né? Aqui no YouTube, depois de tantos dias e tantos meses, né? Assim, sem vídeos longos. E também, comenta muito, né? Compartilha muito, ajuda eu aí pra dar um incentivo aqui, para que eu tenha vontade e ânimo para estar vindo aqui mostrar pra vocês. E eu quero que vocês comentem muito esse vídeo. E eu vou estar respondendo cada um, na medida do possível, mas eu quero responder todos os comentários. Tá bom? E deixa também sugestões de vídeos e me diz o que você achou dessa diversidade de cargas minhas, né? Que, né, estamos fugindo do grão, indo para o fracionado, e agora fomos para as máquinas, enfim, comenta aí, tá bom? Amo vocês em Cristo Jesus, vocês são bênçãos na minha vida e muito obrigada por todos vocês aqui. Beijão!